Sim, Luís, boa noite. Boa noite. Eu peço desculpa, não consigo colocar a câmera, mas tenho uma pergunta. Por favor. Como é que nós temos acesso a formação do produto ou algo do género, porque é muito difícil passar esta mensagem do CBD simplesmente porque é CBD, porque há muitos, há várias, e como é que nós, porque é que este é diferente, ou porque é que este é melhor? Eu digo isso porque tenho, por exemplo, alguns alunos, e os pais mandam vídeo fora, CBD porque é biológico, é isto e é mais aquilo, e é não sei o que, ou seja, tem sempre algo que consideram que seja melhor do que os outros. E nós, o que é que nós podemos fazer em relação à Emporce? Olha, nós temos os nossos resultados, os nossos testemunhos, temos os certificados e todos os testes da empresa disponíveis para quem quiser ver, é de cultura artesanal, também não têm organismos geneticamente modificados. Agora, depois, depende também de quais é que são realmente as questões, se é o preço. Olha, temos o certificado da US Emporce Authority, que é um certificado que nem todas as empresas têm, e isso quer dizer que têm a ver com a qualidade do produto e a segurança do produto, por isso, temos várias informações, não sei se já tens toda essa informação. Não, não, mas vou pedir para falar com a Cristina. Por isso, essa informação, por exemplo, posso dizer que está até no nosso grupo do Facebook. Ah, mas estás com a Cristina, a Cristina tem tudo isso. Então, esses são os principais fatores, não é? E para mim os fatores, normalmente, são os resultados. E para mim, normalmente, quando as pessoas perguntam, é o preço e o resultado. É difícil de andar a comparar, digo-te já, porque ao princípio, eu e a Cristina, são guerras inglórias, cair, tipo, à internet e andar à procura de fazer comparações com outros produtos, porque tu vais encontrar produtos, tipo, 2 mil miligramas de CBD, tipo, mais barato que os nossos. Será que tem? Não sei. Olha, no ish, no ish, no ish, eu já vi, 20 mil miligramas de CBD. Epá, por 40 euros. Por isso, é uma guerra em glória. Agora, nós temos, é que pronto, e dando essa informação, à medida que as pessoas, epá, todas as dúvidas delas, se eles têm resultados com o produto, às vezes é uma questão de experimentarem também o nosso, mas passar a segurança é como, não vai ficar atrás, de certeza, de um, de outro. Ok. Ok. E já há estudos específicos em patologias que são mais direcionadas? Ou seja, não vamos dizer o CBD vale para tudo. Pode não valer, não é? Pode efetivamente não fazer efeito. É assim, algum efeito faz sempre. As pessoas podem não sentir imediatamente. Exatamente. Algum efeito faz. Agora, tu tens o PubMed.gov, que se fores ao PubMed.gov e colocares cannabis e depois o nome da doença, tu vais lá encontrar milhares de estudos sobre cannabis e sobre diversos tipos de doenças. Agora, a única, a grande diferença é, por exemplo, há CBDs que podes ter a certeza que não funcionam. E eu conheço muitos de leste, ali para os lados da Polónia e tudo mais, que são mais baratos. Eles constroem ou fabricam CBD dentro do laboratório. As plantas não criam CBD na terra e, como tal, o CBD é isolado e introduzido artificialmente e depois não funcionam. É por isso que quando nós falamos de agricultura artesanal e tudo mais, é importante porque são plantas que nascem na terra e não em laboratório. E a nossa empresa, o cultivo é em Kentucky e Kentucky é um dos pioneiros de plantação de cânion já há muitos anos. Mas se há uma fábrica na Holanda, estamos a falar da Europa, porquê que não vem com um certificado biológico europeu? A fábrica não é na Holanda. A fábrica é nos Estados Unidos. Ah, ok. Temos escritórios e armazéns na Holanda, Liliana. Pois. Ok. E, Alisa, desculpa interromper-te. No grupo de testemunhos e no CBD Project tem lá uma publicação que são os sete requisitos para a escolha do óleo. Isso foi um estudo que eu fiz de um vídeo da Jana Zweig, já há dois anos, em que ela refere, e é preciso ter algum cuidado na escolha do CBD, ok? E o nosso CBD, produzido e a marca, como surgiu a marca, é um CBD que mantém a qualidade. Aliás, ela, foi ela que lançou esta marca e, como cliente, não é? E, como cliente, com resultados, por isso, e os resultados falam, sim, e eu, quando me perguntam sobre o óleo do CBD, que ainda hoje houve uma pessoa que me perguntou, fala-me dessas gotas. Eu fui ver se a pessoa estava no grupo e a pessoa não estava no grupo, eu coloquei a no grupo, porque eu não vou explicar nada sobre o CBD. Para quê? A pessoa tem que ver, tem que ouvir, não é? Agora, aquilo que, não sei se vocês estão atentos a alguma publicação que está a gerar aqui muito movimento, nem toda a gente tem os mesmos resultados, não é? E nós temos que estar precavidos para isso, nós todos somos diferentes e às vezes as pessoas têm problemas de dezenas de anos, como é o caso desta senhora que questionou uma publicação de dizer, a pessoa que teve dados em oito dias, que não teve, e acham que com um frasco e com um tomado uma vez, vão ter um milagre. E isso pode não acontecer, não é? Isto não é um químico, isto não é um medicamento. E às vezes não acontece, as expectativas são tão altas e as pessoas ficam frustradíssimas. E aquilo que eu nunca, mas eu nunca, por opção própria, eu nunca escondo, é que o óleo tem uma garantia. Se as pessoas não tiverem satisfeitas, ativam a garantia, são ressarcidas pelo valor do óleo, não pelo valor das despesas de envio. Atenção. E esta senhora não aumentou as gotas? Esta senhora, esta senhora que se está a queixar no grupo que não teve resultados, não aumentou as gotas? Esteve mais de dois meses, por isso passou os 60 dias e não aumentou as gotas, e às vezes aquilo que pode funcionar comigo com cinco gotas, para ti o Lisboa tem que funcionar com dez, não é? E nós temos, e as instruções são claras, aumenta até ver resultado. Não tem resultado, vai aumentando, gradualmente, mas tem que aumentar. Está lá tudo escrito. Se as pessoas não cumprem, depois vêm-se queixar. Olha, e eu disse, quando é que comprou? E ela, comprei no dia X, mas já passaram os 60 dias, e ela ficou revoltadíssima, mas não tem que ficar revoltada, já passou e eu não posso fazer nada, não é? Mas depois as pessoas ficam, porque também anda tudo um bocado já, já, já um bocadinho alterada, não é? E uma pessoa que diz com fibromialgia, é muito doloroso, não é? Só que eu não posso fazer nada. E aquilo que eu quero partilhar é que, de uma forma geral, nós temos excelentes resultados. Mas pode haver pessoas que demorem mais tempo. O primeiro frasco não funcionou. Ah, e aquilo que o Luís disse é muito bem. Nós podemos não ver, mas o óleo está a funcionar. Aliás, há um exame, eu acho que isso também está publicado no grupo, que é termografia, que foi um testemunho lá dos Estados Unidos, que há uma afiliada que tem uma clínica de termografia, em que tu vês o efeito do óleo, passado 30 minutos no corpo, passado umas horas, em que tu vês as zonas muito vermelhas e alaranjadas, que são zonas de inflamação, e há a som do óleo, em que passa para o azul, o roxo e o verde, não é? Nem tudo aquilo que se passa no teu corpo tu vês, e tu sentes, por isso é que aparecem, por isso é que muita gente é surpreendida com doenças, não é? Que às vezes vão em 15 dias, nem tudo que tu vês. Agora, que o óleo está a fazer o efeito, está a fazer algum efeito. E morte súbita? Não, mas as pessoas criam uma expectativa tão alta que às vezes até me assusta, não é? Pá, eu lamento, lamento muito. Pois. Pronto, mas de uma forma geral os resultados são excelentes. O nosso CBD não tem THC, já teve THC, não pode ter porque a décima que falta dos 0.2, que é o permitido em Portugal, para os 0.3, que é aquilo que a empresa tem, não permite que a empresa esteja em legalidade a enviar o full spectrum para cá. Nós até, no início, tememos que os resultados fossem alterados. Não foi nada alterado. Continuamos a ter resultados excelentes, nomeadamente em dor, porque há muito aquela questão que a dor só passa pelo THC. É mentira, porque nós temos, aliás, este testemunho que a Sandra Martins publicou hoje é de fibromialgia e em oito dias aliviou as dores. A Paula, lembras-te, Luís, que até esteve num CBD Project, com as primeiras três gotas que eu lhe passei lá em casa e lhe coloquei, ela ficou com mais de 20 anos de fibromialgia. Por isso, até nem tem nada a ver com o tempo da doença. É mesmo da pessoa. Mas nós nunca podemos garantir que a pessoa tenha resultados. Por isso é que há esta garantia. As pessoas, quando vão ao médico, os médicos prescrevem uma medicação. Se não funcionar, vão prescrevendo outras e outras e outras e outras. Mas como eu sou doutor, as pessoas não contestam. Quando é um produto natural, que é uma coisa natural, as pessoas acham que podem e devem ter resultados imediatos. Caso contrário, podem devolver. Agora, em esse caso, as devoluções, aquilo que eu recomendo, quando as pessoas querem fazer devolução, vocês não vendam diretamente. Eu comprei diretamente o site. Não, não, não. Claro. Só assim é que é garantia. Se vocês vão ver, ele vai tratar do processo com o suporte. Aliás, só os clientes preferenciais é que têm acesso à garantia. Se tu vendês um óleo a um vizinho aqui de lado, tu compraste o óleo num pacote, esse óleo não tem a garantia. Tem a garantia se for comprado no site. E eles não fazem devolução de parte da encomenda. Eles fazem devolução da totalidade. Mas pronto. Agora, que este óleo tem qualidade, Liliane, sem dúvida. E para além dos resultados que nós temos, das histórias, o facto de ser certificado, e não é qualquer óleo que tenha essa certificação, é uma grande vantagem para nós. Compras um óleo certificado. Mas eu vou-te passar os sete requisitos que lá estão no grupo, para tu veres e depois ficas à vontade. Mas quando tiveres alguma dúvida, ainda hoje a Olga também teve alguém que questionou, como é que eu respondo? Perguntem, perguntem sempre, porque é natural, que as pessoas não estejam ainda preparadas, e perguntem, neste caso a mim, porque sou a vossa patrocinadora, para estarem mais à vontade. É isso. A Beta quer falar, Beta? Liliana, mais alguma coisa? Eu acho que agora terminámos aqui se a Liliana tem mais alguma. Sim, desculpa, desculpa, Liliana. Não, ia só falar mesmo em relação àquilo que estavas, falaste do THC. Tenho visto várias publicações e era mesmo para perceber se vocês notaram alguma diferença, neste caso, fracasso, não é? Dos resultados, porque eu li sobre a fixação de algumas moléculas com o THC e sem THC. E não sei se ao nível da sintomatologia se nota muita diferença. Olha, aqui em casa toda a gente tomava com o THC. Eu tenho um filho que na altura tinha 8, 9 anos e tomava com o THC. O THC é uma porcentagem mínima, tu não sentes nada, não é? Mas o benefício de ter toda a planta é a sinergia entre todos os canabinoides, trepianos, ácidos gordos, é a sinergia entre todos os componentes. Não é o THC, não é o CBD, é tudo. Pronto, por isso quanto mais tiver, melhor. Aqui nós só temos o Broad Spectrum, que é o espectro amplo, tem todos, por menos o THC. Agora, não sentimos alteração nenhuma, eu não senti em termos de clientes que tivessem recuado na compra, nem senti em novos clientes que não tivessem resultados. Espero que eu vejo que nós... É óbvio que se eu tivesse o Full Spectrum, eu consumia o Full Spectrum e era o Full Spectrum que eu recomendava. Não temos, é aquilo com o qual estamos a trabalhar, estou satisfeitíssima, porque vocês veem que os resultados continuam a aparecer. E reparem uma coisa, isto está a ser igual para todos os países da Europa. Eu posso dizer-vos que a Hungria, que tem um nível de vendas brutal, ok? Trabalha com Broad Spectrum. Por isso, aquilo que se está agora aqui a devagar com o THC e tal, das dores, não, é apenas uma desculpa. Há patologias, por exemplo, eu tenho um cliente na Madeira que tem epilepsia, aí há casos de epilepsia que têm que ter THC, mas nem toda a epilepsia, por exemplo. Percebem? É como o Parkinson... Funciona em algumas partes, não funciona, se calhar é na hospitalidade. Pois, é como o Parkinson. Há pessoas que precisam do THC, há outras que não podem ter THC. Quando saiu o Broad Spectrum... Nós sem THC temos tido resultados incríveis em Parkinson. Por isso, depende mesmo da pessoa. Por isso, não tem nada a perder nem experimentar. Porque se não funcionar, pronto. Ativam a garantia, tudo bem. Diz, Betinha. Não sei, Liliana, se queres perguntar mais alguma coisa. Pronto a tudo, obrigada. Está bem? Olha, em relação ao sistema, que hoje falamos, são estas ferramentas que o Luís falou, e muito bem, percebes? Mas eu acho que é perda de tempo estar a criar um grupo, ok? Um grupo específico. Porque nós já temos aqui tantos, tantos... Tens que construir a audiência de toda a raiz. Testemunhos, Luís. Não é? Agora tu chegas ali e pões-te a barra de endereço. Autismo, e parece-me um rol de testemunhos. Para que a história, não é? E todos contribuímos para o sucesso de todos. Eu falo sempre que é uma opção, não é? Pois, pois. Isto o negócio é de nós para baixo, e cada um faz aquilo que acha que é melhor para si próprio. A gente só dá as diretrizes. Claro. Beta, diz coisas. Olá. Pronto. Vocês também já acabaram por dizer quase tudo, ou tudo. De facto, eu só queria dizer aí à colega, da primeira questão que ela colocou, que normalmente, lá na minha clínica, onde eu divulgo a maior parte das vezes o óleo, não é? Que, de facto, as pessoas interrogam-me, e eu falo realmente da qualidade deste produto, não só da garantia, como vocês já falaram, mas sim também muito importante o acompanhamento. E tenho reparado que algumas pessoas mandavam vir outros óleos de outra marca, e, de facto, não tinham acompanhamento. E, além disso, também há a relação da questão do preço. E elas sentem-se muito mais seguras, não é? Por o facto de terem um acompanhamento. E, neste momento, estou a acompanhar mais de 50 pessoas. Ainda hoje, fui levar mais de um óleo através de outra pessoa, neste caso, uma vizinha, que falou e recomendou. E, de facto, este óleo tem tido resultados incríveis. Eu posso só deixar aqui este pequeno testemunho, que é de uma prima minha que eu tenho com 38 anos. Já tirou um rim, agora apareceu o cancro cá em cima no peito. E ela, no sábado, pediu-me mais um frasco de óleo, porque, neste momento, o tratamento da quimio que ela estava a fazer teve que parar, porque estava, vamos lá, a destruir o outro rim, não é? Nós sabemos o que é que o tratamento da quimio faz. E ela, tendo só um rim, tem que, realmente, preservar esse rim. Então, para as dores, ela nem podia tomar Benuron, porque nem Brufene, porque danifica-lhe o fígado, o rim. E ela disse-me assim, a única coisa, neste momento, que me tira as dores é o óleo. Eu estou a tomar 13 gotas de manhã e 13 à noite. E, agora, ela, para a semana, vai ao médico e vai dizer ao médico que está a tomar isto, porque é a única coisa que me tira as dores. E tenho outras pessoas, por exemplo, que estavam a tomar de outra marca e vieram-te ir comigo. Ah, mas como é que eu já estou a tomar há não sei quantas semanas e não tenho grandes resultados? E eu vejo aí no vosso grupo de testemunhos que têm resultados, pronto, alguns rápidos, outros não. E, de facto, pronto, explico um bocadinho aquilo que vocês já disseram, a qualidade do produto. E a pessoa experimenta e realmente vê a diferença. Portanto, não há nada como experimentarem esta nova marca e verem a diferença. Mas, por isso, é como a Cristina diz, cada corpo que age conforme cada patologia. Pronto, era isso que eu queria deixar também. Muito obrigado, espetáculo. Obrigada, Berta. Já agora há mais uma chega. É que as pessoas, como não se sentem bem, põem todas as cartas no óleo, mas elas próprias não alteram os seus hábitos para também ajudar. Se elas continuam a consumir tudo quanto é farinhas e leite animal e derivadas, que só causam inflamações, vá-se lá dizer a alguém, você come pão, coma, até se você deixar de comer pão. Ai, nem pensar. É verdade, é verdade. Elas não mudam, não alteram. Mas querem que o óleo faça efeitos todos. Mas, olha, eu aqui em casa tenho uma pessoa que toma o óleo para poder comer pão. Não fica inchada. Detesto o sabor, mas como pode comer pão... Isso são duas estragações. Está a estragar o óleo para uma coisa que não devia comer. Não, está a estragar porque... Não é estragar, está a usar para... Não, mas toda a gente devia saber que todos os tipos de farinhas, sejam elas quais forem, de cereais, porque há outras que até não, são altamente inflamatórias. Mas aqui é muito pior. Não é só o polo, é só os celíacos. Aqui é muito pior do que na Europa. Porque quase todas as farinhas cereais... É por causa dos soros, são cheios de químicos. Têm ingredientes da Monsanto. Então, há uma quantidade muito grande de pessoas com problemas que são alérgicas ao glúten, elas não são alérgicas ao glúten, elas são alérgicas aos químicos. Não, exatamente. Exatamente. Porque a Monsanto, aliás o Brasil, é um dos maiores produtores de soja, e a soja é o produto que anda aí mais altamente contaminado com os agrotóxicos. A soja, o milho... É, os glifosatos e as estrelas. Hoje em dia falarem de biológico, de cultura biológica, é uma coisa muito complicada. Porque eles até... Porque nunca é 100% biológico. É impossível. Porque na terra, se houver um agricultor, não sei quantos quilómetros, a colocar químicos na terra, aqueles que... Vai para lá. É o vento, o vento transporta. É, ou por baixo da terra, ou nas águas, ou tudo lá. Isso é uma coisa que é impossível. É claro que se pode melhorar. Pode ser melhor do que os outros. Mas 100%, como metem às vezes uns rotos 100% orgânicos. Mentira. Não há 100% orgânico. Porque às vezes vejo aqui em grupos, grupos de agricultores, eles aclamaram o que é que iam de fazer para acabar lá com a praga das lagartas nas couves e o ralo que anda lá por baixo da terra, que vai arruendo as raízes. Eu acho que tem que dizer, tem que pôr lá algum químico para os afastar. É isso, tem que ser. Muito bem. Bom, Cristina, vou-te convidar aqui ao vivo e a cores, para tu para a semana dás um treininho sobre os sprays e o óleo. Pode ser? Sim, senhora. Sim, senhora. Dás-te desafios. Pronto, tipo, já sabes, mais ou menos por cada sprayzinho o que é que mais ou menos aquilo faz. Não precisa ser técnico, mas de uma forma simples, para nós percebermos um bocadinho melhor e as pessoas poderem recomendar no fundo, não é? Pronto, basicamente é isso. Mais alguma dúvida? Alguma questão? Olga, estás aí? Olga. Olga está a paisana. Sim, estou ok. A minha internet está instável. Está instável. Está instável. Está sempre instável, não é? Mas hoje, por acaso, vai lá, tem que ser comentado, tem que ser comentado. Ok, pessoal. Então, se não há dúvidas, só tenho que vos agradecer. Alguma coisa, coloquem no WhatsApp, vão colocando lá as questões. Porque quando vocês colocam no WhatsApp, alguém vai responder. E todas as outras pessoas aprendem também. Ok? Por isso, é uma coisa boa. É assim que se partilha. Está bem? Então, pronto. Da minha parte é tudo. Da parte da Cristina também acho que é. Muito obrigado pelas questões, pela presença, pelos testemunhos. É sempre bom ouvir novos testemunhos diferentes. Porque o nosso negócio vive de histórias. O nosso negócio é alimentado de histórias. Ok? E o que melhor nós soubemos contar histórias, mais sucesso vamos ter. Seja quem goste mais de vendas, seja quem goste mais de recrutamento. Ok? Por isso. É, eu por acaso, hoje fiz envio para dois clientes. Um já estão em recompras. Um achei muito interessante, foi a sogra que comprou o primeiro frasco. Também foi fechada com sogras. Já há boas, sogras. O género tinha o bruxismo, o ranger dentes incomodativos à farda. Eu perguntei passado três dias. Resultados do CBD. Olha, o meu género diz que sentiu-se logo muito melhor com a primeira toma. Boa. Tenho um outro, começou com 500, passou para 750, hoje mandei-lhe o de 1500. Espera para a Parkinson. Não tem sentido, assim, grandes, grandes benefícios. Mas tem sentido alguns. Porque também lá está. Se se for lavar uma peça de roupa que já estava mais ou menos lavada, não se vai sentir grande diferença numa segunda lavagem. Como ele tem muitos cuidados na alimentação e suplementos que faz, já estava no bem encaminhado para não sentir, assim, tão, 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 de repente, os benefícios do óleo. É isso. É um bocado. Vamos ver agora para o 1500 o que é que vai dar. Vai correr bem. Sim, senhor. Então vá, pessoal. Vou colocar depois a gravação, se não for hoje e amanhã, a gravação daqui. Porque às vezes podem querer depois rever alguma coisa. E assim podem rever. Está bom? E aquele, e o último, e o último vídeo que fizemos aqui, do, que a Bete até estava preocupada, que não estava, não estava muito cansado. Olha, como ela não queria, não sei, não sei se cheguei a, não sei se cheguei a gravar para o computador, mas eu vou. Está bem. Olha, quando é que fazemos o CBD Project? Olha, CBD Project. Eu estava a pensar, começar, não nesta sexta-feira, mas no próximo. Quem quer? Ok. Está combinado. Está combinado. Eu, 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 eu acho que sim. Está combinado. Está combinado, é mesmo assim, então. Exatamente. Então, na próxima quarta-feira, falamos sobre os produtos e falamos um bocadinho sobre o CBD Project. Entretanto, eu no grupo, eu vou meter já os treinos, do treino. Ok, que é o que eu disse a mim, então. Do CBD Project. Ok. Ok, só para depois tirar dúvidas na quarta-feira, para isto não se alongar, é demasiado. Está bem? Ok, está. Está combinado. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, 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 boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri